Eu quero anunciar aqui uma parceria do Guerra da Informação, mais uma parceria. A gente já faz parceria com o Alexandre Zimberberg, o canal do Alexandre Zimberberg, no YouTube, com a Rádio Bunker do Ricardo Roberanto. Agora, vamos fazer também uma parceria com o portal de notícias 7 Minutos, do meu amigo Gil do Ribeiro, lá de Goiás. O Gil é uma pessoa muito bacana. Eu acompanho o início do canal dele. Quem me apresentou, o Gil, foi o Gustavo Gaia, numa época em que o Gustavo Gaia ainda era acessível. Mas o trabalho do Gil do Ribeiro é muito importante, cresceu ao longo do tempo. E agora, tanto eu, como o Vitor Vicente, o Rodrigo Schimmer e o Rafa Sanz. Você sabia, Rafa Sanz? Você também. Você estava sabendo disso ou não? Não estou sabendo agora. Então, a gente vai ter um espaço ali no portal de notícias 7 Minutos, do Gil do Ribeiro. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, para vocês entenderem. Olha só. Esse é o portal 7 Minutos, do Gil do Ribeiro. Aqui, a gente já tem a nossa matéria lá. Portal 7 Minutos, anuncia a parceria com o Guerra da Informação. Então, agora, vocês podem também acompanhar, ler nossos artigos aqui no 7 Minutos, no portal de notícias lá de Goiás, do nosso querido amigo Gil do Ribeiro. Tchau. 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 Tchau.